O Lene Dale foi quem fez a desdobrada do Estamos Aí, porque ele estava escutando o som, ele passou na do Vivier, ele ia indo em direção ao apartamento que ele morava, e quando ele ouviu o som de lá do Beco das Garrafas, ele falou, gente, estão tocando lá, que som é esse? Quem é que está tocando? Era eu ensaiando, era eu ensaiando, aí ele chegou na porta, abriu a porta e falou, baby, é você? Ah, baby, que saudade, tudo bem, aí parava, dava beijo, beijava, e falou, baby, seguinte, está fazendo o Estamos Aí, não é? Eu falei, é, direto em cima do baterista, falou, está me olhando? Está me olhando ou não está me olhando? Presta atenção, não é fácil, mas ninguém vai fazer igual a você. Aí ela faz o que ela quiser, mas a cortada, ao meio do tempo que vinha, rápido, é aí que corta, corta de estalo, de surpresa. Eu falei, ele me deu, ele me deu, meu, não tem pra ninguém. Genial, assim, foi uma grande sacada. Ele era um gênio, ele era um gênio. E aí, ele era um gênio. Isso foi o nome que fez.